O Partido Trabalhista Português, na prática do que tem sido a sua apelação, de ser a voz das pessoas que não têm a voz, veio aqui à zona alta do Conselho de Machico falar em defesa dos agricultores do Porto da Cruz. Os nossos agricultores que residem na parte alta da freguesia do Porto da Cruz, nomeadamente nos sítios da Referta, da Ribeira, Tanto Não Caias, e do Folha d'Ale e da Cruz da Guarda, queixam-se da falta de água existente no sistema de águas de rei. E queixam-se na medida que depois que a água foi entregue à empresa, à UIGA, a uma empresa privada que a UIGA criou, eles deixaram de ter levadeiros e distribuem a água pelo telefone. E a água nunca chega aos terrenos dos proprietários. O que é certo é que as pessoas queixam-se que nas zonas altas destes sítios não é possível praticar qualquer tipo de agricultura, porque já há mês e meio que não têm água. E é curioso que o Governo Regional, o Dr. Alberto João Jardim, cada vez faz mais propaganda, faz obras hidráulicas para ajudar os agricultores, mas a distribuição de água é que não se faz com eficiência. Estamos aqui perante uma grande represa de águas, que está a ser construída, mas os agricultores têm a certeza que grande parte das águas que lhes pertencem, na zona alta do Porta Cruz, estão a ser desviadas para o centro da serra para regar os campos de golfe. E as pessoas estão desanimadas, porque têm os seus terrenos secos e sem qualquer hipótese de praticar a sua agricultura tradicional. E as pessoas estão desanimadas, porque têm os seus terrenos secos e os seus terrenos secos e os seus terrenos secos e os seus terrenos secos.